Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha cães Ia, ia, iô Era ó, ó aqui, ó, ó ali Ó, ó, ó Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha porcos Ia, ia, iô Era ó, ó aqui, ó, ó ali Ia, ia, iô Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha cavalos Ia, ia, iô Era rir aqui, rir ali Ia, ia, i Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha vacas Ia, ia, iô Era mamã aqui, mamã ali Mamã, mamã Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha patos Ia, ia, iô Era quá, quá aqui, quá, quá ali Quá, quá, quá Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha pintinhos Ia, ia, iô Era piu, piu aqui, piu, piu ali Piu, piu, piu Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha cães Ia, ia, iô Era ó, ó aqui, ó ali Oh, ó, ó Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha porcos Ia, ia, iô Era oi, oi, piu aqui Oi, oi, piu ali Oi, oi, oi Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha cavalos Ia, ia, iô Era ri, ri aqui Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha vacas Ia, ia, iô Era mama aqui, mama ali Ia, ia, i, oi Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha patos Ia, ia, iô Era qua qua aqui, qua qua ali Qua 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 Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha pintinhos Ia, ia, iô Era piu, piu aqui Piu, piu ali Piu, piu, piu Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha cães Ia, ia, iô Era oh, oh aqui Oh, oh ali Oh, oh, oh Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha porcos Ia, ia, iô Era oi, oi, piu aqui Oi, oi, piu ali Oi, oi, oi Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha cavalos Ia, ia, iô Era ri, 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 ali Ri, ri, ri Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha vacas Ia, ia, iô Era mama aqui, mama ali Ma, ma, ma Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha patos Ia, ia, iô Era qua qua aqui, qua qua ali Qua 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 Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha pintinhos Ia, ia, iô Era piu, piu aqui, piu, piu ali Piu aqui, piu ali Em todo lado piu, piu Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha patos Ia, ia, iô Era qua qua aqui, qua qua ali Qua qua ali, qua qua ali Em todo lado qua qua Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha porcos Ia, ia, iô Era oink, oink aqui, oink, oink ali Oink aqui, oink ali Em todo lado oink, oink Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha vacas Ia, ia, iô Era mu, mu aqui, mu, mu ali Mu aqui, mu ali Em todo lado o mu, mu Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha cães Ia, ia, iô E esse sítio tinha burros Ia, ia, iô E nesse sítio tinha burros Ia, ia, iô E nesse sítio tinha burros Era I, O aqui, I, O ali, I aqui, O ali, em todo lado, I, O Seu MacDonald tinha um sítio, I, 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 O Seu MacDonald tinha um sítio, I, I, O E nesse sítio tinha pintinhos, I, 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 O Era Piu Piu aqui, Piu Piu ali, Piu 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 por todo lado Seu MacDonald tinha um sítio, I, 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 O Seu MacDonald tinha um sítio, I, 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 O E nesse sítio tinha cães, I, 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 O Era I, I, O aqui, I, O ali, I, 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 O Por todo lado, Seu MacDonald tinha um sítio, I, 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 O Seu MacDonald tinha um sítio, I, 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 O E nesse sítio tinha porcos, I, 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 O Era Oi, Oi, Piqui, Oi, Oi, Peli, Oi, Oi, Oi Por todo lado, Seu MacDonald tinha um sítio, I, 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 O Seu MacDonald tinha um sítio, I, 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 O E nesse sítio tinha cavalos, I, 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 O Era Ri, 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 Ri I, 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 O E nesse sítio tinha vacas, I, 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 O Era Mamma aqui, Mamma ali, Mamma, Mamma por todo lado Seu MacDonald tinha um sítio, I, 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 O Seu MacDonald tinha um sítio, I, 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 O E nesse sítio tinha patos, I, 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 O Era coa coa aqui, coa coa ali, coa 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 por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia ia iô Seu McDonald tinha um sítio Ia ia iô E nesse sítio tinha pintinhos Ia ia iô Era piu piu aqui, piu piu ali, piu 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 Por todo lado, seu McDonald tinha um sítio Ia ia iô Seu McDonald tinha um sítio Ia ia iô E nesse sítio tinha cães Ia ia iô Era ó ó aqui, ó ó ali, ó ó ó Por todo lado, seu McDonald tinha um sítio Ia ia iô Seu McDonald tinha um sítio Ia ia iô E nesse sítio tinha porcos Ia ia iô Era ói, ói, piu aqui, ói, ói, piu ali, ói, ói, ói Por todo lado, seu McDonald tinha um sítio Ia ia iô Ia ia iô Seu McDonald tinha um sítio Ia ia iô E nesse sítio tinha cavalos Ia ia iô Era ri, ri aqui, ri, ri ali, ri, ri, ri Por todo lado, seu McDonald tinha um sítio Ia ia iô Ia ia iô Seu McDonald tinha um sítio Ia ia iô E nesse sítio tinha vacas Ia ia iô Era mamma aqui, mamma ali, mamma, mamma Por todo lado, seu McDonald tinha um sítio Ia ia iô Seu McDonald tinha um sítio Ia ia iô E nesse sítio tinha patos Ia ia iô Era qua qua li, qua qua li, qua 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 Por todo lado, seu McDonald tinha um sítio Ia ia iô